Fala um tanto numa nova era Quase esquecem do eterno é Só você poder me ouvir agora Já significa que dá pé Novo tempo sempre se inaugura A cada instante que você viver O que foi já era e não era Por mais nova que possa trazer de volta O tempo que você perdeu Perdeu não volta Embora o mundo dê tanta volta Embora o olhar no mundo Cause tanto medo Ou talvez tanta revolta A verdade sempre está na hora Embora você pense que não é Como seu cabelo cresce agora Sem que você possa perceber Os cabelos da eternidade São mais longos que os tempos de agora São mais longos que os tempos de outrora São mais longos que os tempos da era nova Da nova, 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 nova Era Da era, 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 era nova Da nova, 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 nova era Era, 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 era nova Que sempre esteve e está pra nascer Fala um tanto Fala um tanto Fala um tanto